Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Pode abraçar e beijar, né? Desculpa, qual que é o seu nome? Juliette. Juliette, meu nome é Felipe, tá? As pessoas me chamam de Felipe. Felipe? É de onde, Felipe? São Paulo, Ju, e você? Sou da Paraíba. Cara, tu sabia que eu imaginei que tu ia entrar? E eu disse, meu Deus. Eu ainda pensei em uma gracinha pra fazer. Ah, não, faz. Agora faz. Só tem nós dois, vai. Só tem nós dois. E eu ainda fui a primeira. Só tem nós dois. Não, quando o povo fizer, eu faço. Para, só tem nós dois daqui. Vai, faz logo. Não, brincadeira, sem graça. Enfim. Vou cobrar, hein. E agora, por que tu botaste a tua mochila na minha cama? Já tá querendo dormir na minha cama? Desculpa, foi sem querer. Ô, que louca! Olá, quem tá? Ela é calma, a gente já entrou. Nossa, olha isso, eu queria serenidade dessa pessoa. A gente não sabe o que tá acontecendo exatamente. Tu também pensou que ia entrar num gramado? Você achou que ia entrar num gramado? E eu disse, meu amigo, eu sou tão azarada. É capaz de eu ter entrado num, ou numa casa de vidro, ou em algum lugar que não fosse a casa pra sofrer mais um pouquinho. Vocês estão aqui, não é não. É verdade. Oi! O que é isso? A gente é famosa, mulher! Tu entendeu que a gente é famosa, não? O que é isso? O que é isso? Opa, opa! Deve ser famoso também! A Helena! Let's go! Let's go! Gente do céu, o que que eu tô fazendo? Vem pegando, velho! Eu não acredito! Mas começou então, hein? Começou! E o asso? Eu creio que talvez que pode ser... Começou! Começou! Você já quer o quê? Não sei! É só o gramado! Eu quero o gramado! Na moral, vou ter que perguntar, velho. Eu te conheço de algum lugar mesmo. Projota, mano. Caraca! Você vai fazer um estrogonofe? Eu não como. O que você curte? Não, eu ia comer um bife mesmo, né? Faça um bifão pra você também suavar. Demorou. É que eu sou muito chato pra comer. Eu não gosto de molhos, velho. Ei, sem brincadeira. Eu falo muito, muito, muito. Mas eu tô eufórica porque eu tava sonhando em conversar. Em ver gente. Em falar. Por isso que eu tô sem parar de falar. Mas eu vou me acostumar. Não vem dar uma desculpinha, não. Você decora, depois você aguenta. Parei, parei. Posso se abraçar? Perdão. Não vou mais brigar com você, tá bom? Sempre que fizer uma maldade, só me dá um abracinho. Tá bom. Oh, ele é muito fofo, ele gosta de abraço. Eu não posso, eu juro. Eu acho que eu devo, cara, eu não sei. Oh, meu Deus. Eu não sou que eu nenhum rosto. Eu não sei, cara. Oh, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, que lugar lindo! Meu Deus! Eita! Calora! Saba comigo, Saba! Saba lá! Olha, chegar aqui, já recebeu você assim. Como é o seu nome? Gilberto! Mulher, eu tô chocado que tu tá aqui, meu Deus! Você é do que imaginou, né? Nunca! Nem eu! Não! Obrigado, meu Deus! E aí, como é teu nome? Tudo bem? Arcrebiano, irmão. E aí, cara? Tudo bem? Joia! Tudo bem, Carol? De onde? Tudo bem? Goiânia. Arcrebiano. Arcrebiano. Que incrível esse nome. São 20, bicha! Ah, eu acho que são 20! Que tela top! E esse quarto aqui, mulher? Ai, a gente não viu essa porta! Ai, que incrível! Olha! Ai, eu peço! Nossa Senhora! Esse é lindo, mas o outro tem mais a ver com a minha vibe. Ai, gente, eu já vou me apossar de uma cama, quer ver? Então, bora que é apossar, né? Já sou dessas! Não é melhor superar todo mundo e não fazer uma de zambabado. Vocês viram lá em cima alguma coisa? Bicho? Tu já escolheu. Amigo ligando, somos todo mundo de bicha, vici? Mas não é nada pessoal, né? Não, preocupa que não. Fica bicha, bicha, bicha. Não quer deixar suas coisas? Você prefere o outro quarto? Aqui, a gente já tá tipo recepcionista. Meu Deus! Vem aí, Brasil! Meu Deus! Não acredita! Caralho! Ai, não acredita! Não, não acredita! Não acredita! Não acredita! Deus os conhece. Gente, a casa tá... Gente, que casa é essa? Mulher, o filho da mesma cara. Eu rastorei, eu já andei. E menina, eu pretendo em milho e os caras não tô acreditando ainda. Falar uma coisinha engraçada. Fale coisa linda. Meu Deus, tô apaixonada. Cadê esse aplicativo da flecha, rapaz? Será que eu vou paqueirar? Cadê esse aplicativo? Eu me interesso por pessoas, artistas, homens intelectuais, estilosos, pessoas com a cabeça mais assim. O meu encantamento é por esse tipo de pessoa, mas os que eu pego... Infelizmente, às vezes rola um BBB. Vai dar certo. Pode ser a revolução. É, é o momento. Libera a flecha aí, tradição. Calma, gente. Vai estar eu e Fiuk lá. Cerimonialistas. Aí vai entrar Fábio Júnior com as alianças. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha a feira desse povo! Gente, a gente teve uma possibilidade aqui. Oi, do quê? Lá vem a teoria. Lá vem a teoria. Lá vem a teoria. Lá vem a teoria. E eu tô aqui, ó, querendo contar essa fofoca. Eu quero contar. Apareceu ali Carla Dias confessionário. Ela é linda. Perdei Fiuk. Vai ser uma paqueta. Se Deus quiser. Se fosse tipo... Se Deus quiser. Tu. Por quê? Ela é linda. A outra. A flecha. A flecha. A flecha agora. Eu sou a própria. É de... O meu...